Então tá bem, sozinho e mais ninguém No Fred eu sou um novo, segurança ok Com bonecos nada além, me informei também Que da meia noite às seis, eles circulam e vem Assustador eu sei, mas eu não recusei E agora eu sou refém de um medo que me tem Parece que eles me veem, nas câmeras não sei Com medo ligo as luzes e observo pra ver se tá tudo bem Sinto desespero, não era pra ter medo Pois eles são robôs e formas de brinquedo Olho pro relógio em todo momento Se eu não chegar às seis, então prepare o meu entejo São cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, centro de um lugar assustador São cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite São cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, centro de um lugar assustador Cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite Viu, você tão bem sentiu, quando a porta se abriu Coração anil, pois você sabe o que viu Um brinquedo infantil, causando calafrio Passou no corredor, já era se não morreu Ouviu, não faça nenhum brilho Sinto que eu estou vivo aqui apenas por um fio Na câmera surgiu, depois logo sumiu Eles tão me procurando e meu medo se atraiu Não é jogos mortais, mas eles vêm atrás Cuide o que faz, se bateria não há mais Vai ser tarde demais, aqui não existe paz Preso em cinco noites que não acabam mais De puro medo e terror, são cinco noites Dentro de um lugar assustador Cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite Cinco noites, de puro medo e terror São cinco noites, centro de um lugar assustador São cinco noites, e eu não sei se eu fico vivo hoje No prédio talvez seja, minha última noite Yeah, player taus Cinco noites, cinco noites no fred Não sei se eu fico vivo hoje Talvez seja, minha última noite Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada semanal Dá um like, compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau